É uma das caras mais conhecidas da RTP e uma das também mais acarinhadas. Apresenta diariamente neste estúdio a Praça e é Jorge Gabriel. Jorge Gabriel, obrigada por nos receberes aqui nesta cujo que possa ser a tua segunda casa. É uma das divisões da minha casa, sim, da minha vida, sim. Continuas a ser feliz neste estúdio, depois de 10 anos aqui a apresentar a Praça da Alegria, e de 2015 a esta parte com o novo projeto, a Praça. A Praça nunca deixou de ter a sua alegria. Hipotecámos no nome essa designação, mas ela nunca deixou de ser uma Praça da alegria, de afetos, de sentimentos, de emoções. A Praça é um desvendar, é tal e qual como o dia, quando nasce. Nós não sabemos, não temos a certeza daquilo que o dia nos vai propor. Nós podemos agendar algumas atividades, podemos ter o nosso alinhamento do programa e depois, face aos nossos convidados, ele se alterar, face a maior perspetiva ou menor perspetiva que possamos ter, mais positiva ou mais negativa, daquilo que eles nos oferecem à medida que vamos conversando. E o nosso temperamento também não é igual diariamente, portanto, estas nossas oscilações levam a que o programa seja uma descoberta permanente e diária, o que é bastante agradável. Para quem não gosta de fazer sempre as mesmas coisas todos os dias, como é o meu caso. É que continua a fazer feliz? Continua-me a fazer feliz, exatamente pela imprevisibilidade do próprio programa. porque tanto pode um convidado não aparecer por qualquer impedimento, como nós estarmos a contar com entrevistas que tinham programado seis, sete minutos e aquele entrevistado ser tão interessante ou interessante que estendemos a conversa e depois temos que fazer aqui uma gestão de tempo que leva a que alguns convidados às vezes tenham que passar de um dia para o outro quando há possibilidade para isso. Jorge, entre 2012 e 2015 andaste a fazer outras coisas, que não a apresentação do programa de amanhã. Como é que foi voltar depois? Houve muitas mudanças? Foi fácil a adaptação? Foi facílima porque nós já estávamos habituados e nós, apesar de não querermos no sentido de não acreditarmos que o programa pudesse voltar, esse regresso ocorreu. e ocorreu e nós achámos, na altura, que era apenas a continuação daquilo que nós já tínhamos feito. Não no sentido preguiçoso do termo do ah, não, nós já sabemos fazer isto muito bem, não precisamos mexer rigorosamente nada. Não, porque essa nossa inquietude também nos provoca e nos estimula diariamente, que é o que tentámos sempre fazer melhor. Achámos sempre que aquilo que apresentámos ao nosso telespectador, que foi feito com o maior das dignidades, podia ter sido feito de outra forma e, se calhar, com alguns detalhes e alguns acréscimos que levariam a que nós ficássemos mais satisfeitos com o nosso desempenho. E isso é muito acutilante, muito estimulante, todos os dias, quando se faz o programa. O regresso foi uma continuação com um redobrado cuidado, pois nós também sabíamos da quantidade de pessoas que se tinham angustiado, que tinham ganho em antipatia para com a RTP, pela decisão política de retirada do programa daqui para Lisboa. E sabíamos que esse caminho ia ser tortuoso e ainda está a ser vivido, porque muita gente, em alguns casos compreensivelmente, se zangou com a RTP por não aceitar a decisão que foi tomada na altura. Jorge, em 1993, quando tens a tua primeira experiência televisiva nos Donos da Bola, aspiravas que a tua carreira fosse... Eu não aspirava sequer ir para a televisão, repara. Foi um acidente? Foi uma oportunidade, mais do que propriamente um acidente, ou então uma ambição. Eu trabalhava na rádio e continuo a gostar mais de fazer rádio do que de fazer televisão, porque creio que a rádio é muito mais trabalhosa, é muito mais ardilosa de se fazer do que a televisão. A televisão tem imagem e se facilita. Que a algumas pessoas pode ser uma contrariedade, porque nos obriga a estar apraltados e irtos e sempre em pose. A rádio tem de conseguir, com a voz, perspetivar imagens. E nem toda a gente consegue ter essa capacidade. Daí eu sempre considerar que a rádio é o meio que mais te obriga a um empenhamento permanente. A televisão tu podes te esconder por trás de uma maquilhagem bem feita, podes te esconder por trás de um texto razoavelmente bem escrito na rádio. Se tu não dás cor, vou tentar aqui encontrar uma metáfora mais perceptível. Se tu não dás cor às tuas palavras, se tu não dás a acentuação precisa, se não fazes as pausas, os silêncios nos sítios corretos, és capaz de não estar a estimular o telespectador, ou neste caso o ouvinte, para aquilo que ele pode experimentar quando ouve rádio. Não fugi da tua pergunta. Em 1993, eu tenho essa oportunidade porque trabalhava na rádio e a SIC precisava de completar os seus quadros na informação, e no caso na informação, na área do desporto, e perguntam-me se eu quero ir fazer uma audição, um casting, conforme quiserem chamar. e eu fui fazê-lo em mais uma experiência profissional, não com, epá, era mesmo isto que eu queria. Não, olha, de facto, isto existe, deixa-me lá ver como é que eu me safo. E correu bem, correu bem, e fui ficando, fui experimentando novas tarefas em televisão, deixando o jornalismo de parte, mas encarando cada desafio como sendo uma aventura incrível. Com 49 anos, Santos, de confortável, já com a carreira construída até aqui, ou Santos, que ainda tens muito mais para dar. Nisso eu sou muito infantil, porque acho que estou a começar cada dia como se fosse o primeiro. Nisso eu sou muito criança, eu adoro aquilo que faço. Sou um privilegiado por ter a capacidade de conhecer muitas pessoas, de aprender diariamente, de chegar a muita gente, e esse privilégio leva-me a encarar cada programa, cada dia de trabalho, como uma diversão, mais do que uma obrigação. Portanto, felizmente que me pagam todos os meses para me divertir. Como dizia o filósofo, não é? Arranjou um emprego com aquilo que gostas de fazer e nunca terás de trabalhar na vida. E é isso um bocadinho que eu sinto. Jorge, em 2008, tiveste a tua primeira experiência, aliás, no Médico de Família, não foi em 2008, foi no Médico de Família, tiveste a tua primeira experiência como ator. Depois tiveste mais algumas experiências nesta área, e a última foi precisamente nesta data que estava a falar, em 2008, na RTP, com Ainda Bem que Apareceste. Gostavas de voltar à representação? Se me quiserem fazer o favor de me provocar, eu sou capaz de aceitar, desde que tenha tempo, conciliação da agenda. Mas por que não, dado que tem sido assim a minha vida? Tem sido a experimentar tudo aquilo que me propõe? Sim, a resposta é sim, para o caso de me ocorrer algo semelhante. Divirto-me, como estou fora do circuito, ainda me sinto mais descontraído, porque não faço vida de ator, portanto, qualquer aparição que eu possa vir a ter é para mim mais uma brincadeira, é para mim mais um brinquedo que me passam para a mão para eu poder utilizar. E a paixão pelo futebol? Perdeu-se pelo caminho? Eu estou muito desiludido com o futebol, já o confessei em várias ocasiões. Eu acho que o futebol em Portugal está a espelhar a falta de educação desportiva que não é passada quer na nossa formação académica, quer na nossa formação educacional em casa. Porque nós continuamos a considerar, no futebol em particular, que quando ganhamos, o fazemos por mérito absoluto. Quando perdemos, é porque os outros não o ganharam por mérito, mas porque arranjaram um esquema que lhes permitiu ganhar e que nos impediu a nós de sermos vencedores. E eu, como sou apologista da meritocracia, fustiga-me, aborrece-me estar permanentemente a observar um fenómeno onde é um facto, porque são factos. Há quem faça batota, há quem tente fazer batota e há quem não resista a procurar, tentar ocupar o lugar dos batoteiros, mesmo reclamando que eles existem. E isso aborrece-me, e aborrece-me mais ainda, agora, que jogue golfe e que sei que, se algum parceiro for apanhado a jogar golfe, mais ninguém quer jogar com ele. Se for apanhado? A fazer batota. Mais ninguém quer jogar com ele. E isso, o golfe ajudou-me a não só perceber que o mérito é recompensado num desporto, porque quanto mais tu treinares, maior é a probabilidade de tu errares menos quando estás no campo. E, por outro lado, aqueles que deturpam as regras do jogo, ninguém quer jogar com eles. São penalizados por isso. Ninguém quer jogar com eles. E mesmo aqueles que já têm fama de batoteiros, e quando ganham, imediatamente há uma onda de desconfiança entre todos os outros jogadores, que leva a que aquelas vitórias sejam vitórias individuais e que sejam pouco partilhadas pela alegria comum que se sente quando um de nós, daqueles que preza aquela modalidade, que preza aquele desporto, pela capacidade que demonstrámos naquele dia que fomos capazes de fazer menos erros do que os outros, essa alegria, na altura da entrega do troféu, é partilhada por toda a gente. Ora, quando é a entrega do troféu àquele em quem nós desconfiamos que não o fez por mérito, ninguém liga nenhuma. E os aplausos são todos, por favor. Está bem, ganhaste. Ok, parabéns. O que é que é preciso, Jorge, para que no futebol se viva também esse ambiente? Gente nova, gente diferente. Não acredito que isto se faça único e simplesmente mudando pessoas. Acho que nós temos que começar a educar, ter uma necessidade pedagógica que vai desde o jardim de infância até ao desporto de alta competição. Eu não acredito numa alteração desportiva, e no futebol em particular, que não obrigue a uma espera de algumas décadas. Eu não acredito que isto mude de um dia para o outro. Não sou ingênuo a esse ponto. Sou infantil a algumas coisas, mas não sou ingênuo. E para que tal suceda, bastava que as pessoas que estão ligadas ao futebol olhassem para o comportamento de outras modalidades existentes no nosso país para que percebessem que não há o mesmo modus operandi do futebol e a contestação não é levada tanto a peito quanto é no futebol. E atenção, há algumas modalidades, não são todas. Jorge, como é que também foste de comentadores, no outro dia de ataque, como é que vês a atual conjuntura em torno dos comentadores desportivos? Os comentadores são... Os causadores deste ambiente de crispação que existe? Não, eles são apenas mais um elemento. São apenas mais um elemento. Eu acho que eles são... Deixaram de ser independentes e passaram a ser braços das estruturas de cada um dos clubes. É só isso. Nem bem nem mal, acho. Fazem o papel deles. Eu não faria, por isso é que não estou lá. A mim não me dão uma cassete para que eu retransmita aquilo que as direcções dos clubes pensam e que querem que as pessoas pensem para as instrumentalizarem no sentido de terem as desculpas necessárias para os seus insucessos e para as suas incapacidades. Ora, comigo não contam para isso. Eu penso pela minha cabeça. Posso estar errado, como pode estar talar, como pode estar qualquer ser humano, mas penso pela minha cabeça. Ninguém me obriga a colocar lentes de determinada cor para que eu só diga aquilo que uma estrutura exige que passe como filosofia, doutrina, defensora de atos de gestão que muitas vezes estão errados e que é preciso estar atento e desperto para se chamar a atenção quando o nosso próprio clube possa estar a cometer erros. A mim faz muita confusão que as pessoas defendam intransigentemente ilegalidades. A mim faz muita confusão que as pessoas defendam intransigentemente falta de educação. A mim faz muita confusão que pessoas com cargos públicos, com cargos notórios e com responsabilidade na nossa sociedade seguem por causa do futebol. A mim custa-me muito. e por isso é que com muito com muito desapego, com muita tranquilidade e com, olha, com uma satisfação imensa te digo que atualmente não sou comentador de futebol. Jorge, com a tua saída do Aroca, ao clube, fizeste uma enorme carreira como treinador. Enorme, foram duas épocas. Sim, sim, sim. Mas foi com bons feitos. Sim, sim, sim. Não ponderaste treinar outros clubes? Eu recebi vários convites, felizmente, mas não. Era a experiência que me faltava para que eu não quisesse continuar no futebol. com tudo o que teve de bom. Já começou aí a decepção? Os jogadores são fantásticos. O treino é um aliciante. A gestão de recursos é, de recursos humanos é, é uma, é uma, é uma atividade que obriga a uma atenção e a uma, a uma gestão quanto mais justa, melhor e por vezes com algumas incoerências que são próprias da existência humana, mas tudo o resto que se passa em torno do futebol a mim não me interessa. Não é essa a educação que é que é passar aos meus filhos. Entretanto, abraçaste o teu projeto ou do blog, Jorge Gabriel. Como é que nasceu esta ideia? Esta ideia nasceu por sentir que precisava de uma extensão das minhas opiniões e precisava de uma extensão das minhas considerações face ao mundo. Aqui, o meu papel de apresentador não é propriamente cronista nem de opinador, apesar de, através das perguntas, eu também possa estar a intuir alguns temas que me interessem ou a procurar do entrevistado algumas considerações que possam possam sugerir outras ideias e outras reflexões. No meu blog, eu posso escrever aquilo que me apetecer. portanto, é a minha liberdade de pensamento que ali está exposta sobre os mais diversos aspectos da vida que eu considero que são importantes. Ter sido pai tardio, apesar de ter sido pai muito novo, falar de desporto quando julgo que devo falar de desporto, falar de gadgets que me apaixonam mas que não me fazem perder a cabeça. se apaixonar-me é uma coisa perder a cabeça é outra. Eu adoro saber tudo o que está na berra e a sair de gadgets e de eletrodomésticos desde os mais pequeninos aos maiores mas não comete a loucura de outros que gastam fortunas para terem o gadget. não, eu gosto de saber que eles existem gosto de experimentá-los mas daí a andar-se sempre à procura de comprá-los eu já me separei dessa necessidade de consumo há muito tempo felizmente e para qualquer outra opinião ideia que possa ter e que ali por aquele intermédio eu divulgo à minha vontade sem sem grilhões sem nada que me sustente a mente e aí eu vou falando. E como é que é o Jorge Gabriel dentro de Portos no recanto do seu lar? Eu sou mais sabes que eu sou mais eu acho que sou muito mais calado também porque tenho muitos filhos eu sou com uma família mais extensa claro nós temos que partilhar o tempo com a família e deixar que os outros também existam eu acho que sou mais sereno em casa do que sou na minha vida pública sou mais recatado e mais calado do que na minha vida pública exatamente porque eu também acho que a família é que eu tenho que adquirir a energia que despendo fora dela que eu fora dela necessito da energia para o meu trabalho e estou constantemente em diálogo estou constantemente em contato em casa é o sítio onde eu vou tal e qual que os carros elétricos recarregar a minha energia mesmo que os meus filhos façam o favor de não ser propriamente dos meus principais aliados para que eu consiga recarregar a parte dela é a vida Jorge tens um filho com 24 anos outros com 14 meses como é que foi ser pai aos 48 anos teve outro encanto? é muito mais ágil porque nós não ligamos tanta importância a detalhes conforme ligávamos quando éramos mais novos e menos experientes menos vividos a que tipo de detalhes? a Xuxa a Xuxa é um ótimo exemplo a Xuxa caiu com o Duarte a Xuxa tinha que ser estralizada ao mais velho com o Pedro atualmente é quanto tempo teve a Xuxa no chão? é pá dois segundos nasce teve cinco segundos passa na boca toma por exemplo por exemplo a criança tropeçou bateu com o rabo no chão ou caiu de lado estás bem? se fosse era ai meu Deus se calhar está a precisar de uma radiografia do pânico ai hospital isso já passou já está completamente e em termos de relações com o bebê ou a criança em si? fica tudo mais fácil porque também o teu grau de tolerância é maior paciência para com os filhos chamam-lhe como? chamam-lhe o síndrome dos avós nós nós pais olhamos para os avós e achamos sempre como é que é possível? já estão a estragá-lo como é que é possível? a criança não pode ser só minha animada temos que chamar a atenção sim pode-se chamar a atenção mas se calhar com um bocadinho mais de condescendência não em alguns aspectos em alguns aspectos que são da formação que nós consideramos mãe e pai nós consideramos que são estruturas alicerces para a vida dele claro que aí não abrimos mão noutros aspectos há maior condescendência uma maior compreensão para algumas traquinistas de crianças normais ser pai de uma família numerosa é um desafio? e há também uma uma experiência de tolerância que os nossos avós e bisavós nos contavam com o distanciamento que o nosso comodismo fez o favor de afastar como assim? eu explico antigamente é certo que não havia planeamento familiar e os filhos iam aparecendo provável as famílias teriam sido todas menores se o planeamento familiar tivesse sido atingido mais cedo na existência humana mas o que é certo é que a ligação entre as famílias era muito mais íntima era muito mais participada do que é na atualidade porque nós estamos cada vez mais individualistas tendo uma família com uma casa cheia tudo tem que ser partilhado nós temos que nos habituar à partilha haja muito ou haja pouco tem que haver para todos e havendo para todos a dividir por quatro que será a família portuguesa dois pais e dois filhos não é o mesmo do que partilhar com seis não é o mesmo do que partilhar com sete não é o mesmo do que tolerar as oscilações do humor de duas adolescentes uma de 17 e outra de 14 anos não é o mesmo portanto eu acho que a experiência de se viver no seio de uma família numerosa nos ajuda a ganhar capacidade de sermos mais humildes e de termos aceitação pela diferença somos melhores pessoas quando temos mais filhos somos melhores não sei se somos melhores somos piores isso eu não posso dizer que as pessoas eu não sei se eu não posso dizer não tenho esse não tenho esse direito nem mas na tua perspectiva na tua perspectiva a probabilidade de nós despertarmos para outros sentimentos é maior do que se formos filhos únicos por exemplo porque não temos que partilhar nada com ninguém logo quando alguém não está mexendo em alguma coisa que é nossa se somos filhos únicos aquilo suscita-nos um maior incómodo do que se já estivemos habituados a tal se tivemos que partilhar roupa se tivemos que partilhar televisão e não estivermos sempre a ver aquilo que nós queremos e na minha casa nós temos esse princípio há uma televisão em casa há apenas televisão na sala não há televisões nos quartos nem pouco mais ou menos não há polos não há o polo do quarto A o polo do quarto B o da cozinha e o da sala não há uma televisão para toda a gente e temos que nos habituar a partilhar isso é um desafio constante agora não somos melhores nem piores agora que estamos mais atentos à tolerância e à aceitação da opinião dos outros isso parece-me que é aquilo que eu posso fazer ressaltar da minha experiência enquanto família numerosa e não acontece por exemplo aquele cenário de estarem todos à volta do televisor mas estar cada um com o seu tablet isso acontece em todo o lado agora isso agora não há nada a fazer porque as pessoas marcam almoços e jantares e estão agarrados ao telemóvel e eu já já me questiono inclusive por brincadeira com os meus amigos já questiono se estamos a falar todos uns com os outros por via digital por via eletrónica mas isso é o fruto dos tempos nós combatemos isso quando estamos à mesa à mesa não há telefones agora quando as pessoas estão a ver televisão também se a tecnologia permite que as pessoas estejam com a possibilidade de ter um telemóvel e estar nas redes sociais e ao mesmo tempo estar a ver televisão temos de nos adaptar aos tempos apesar de chamadas de atenção permanentes mas isso faz parte de quem educa de quem é pai para finalizar Jorge o que é que podemos esperar de ti no futuro eu espero de mim aquilo que eu espero de mim é a mesma juvialidade com que eu entrei hoje de manhã aqui para fazer o programa todos os dias curiosidade em fazer algo que eu ainda não tenha feito ou que eu considero que me deva aventurar a fazer eu não me vejo reformado percebes é uma é um horizonte para o qual eu olho eu estou a chegar aos 50 anos eu estou a olhar para o horizonte e estou a pensar na idade da reforma naquilo que as pessoas designaram a oportunidade da reforma 65 ou 66 anos eu não sei o certo 66 e eu não me vejo reformado porque me sinto com atualmente com melhores capacidades físicas do que me sentia quando tinha 30 para já porque passei a ter mais time com aquilo que como para já porque tenho outro time com o exercício físico porque faço questão pelo menos duas vezes por semana é religioso e depois porque eu gosto tanto do que faço que aquela aquele olhar que a maior parte das pessoas tem de cansaço face ao seu desempenho profissional eu não o sinto muito pelo contrário o meu diretor diz-me que eu sou um desassossegado permanente e ele tem toda a razão porque é assim que eu me sinto é um desassossegado permanente porque eu acho que todos nós devíamos fazer um pouco mais do que aquilo que fazemos todos sem exceção todos nós quer sejamos apresentadores de televisão jornalistas carpinteiros motoristas eu acho que nós devíamos guardar algum tempo da nossa vida em prol dos outros no nosso melhor desempenho profissional eu tenho a impressão que resolvíamos grande parte dos problemas que afligem a nossa sociedade Jorge estás a chegar aos 50 anos disseste há pouco que é verdade já fizeste um balanço deste meio século de vida não e por aquilo que te disse anteriormente porque eu acho que estou nem a meio do meu desempenho percebes mas é uma data tão importante meio século sim educaram-nos assim os números redondos múltiplos de 5 são motivos para grandes celebrações era mentira se eu te dissesse que a data me passa ao lado a data dos 50 a data do aniversário mas não é isto está longe de ser uma comemoração daquelas que eu mais preze e mais gozo me dê é um dia especial é o dia em que eu faço anos é certo coincide com os 50 com com essa data mítica mas também me diziam que eu ia passar por uma crise dos 40 e eu ainda estou para perceber que crise é essa não sei que crise é essa portanto eu vou viver estes 50 podes ter a certeza disto que eu te estou a dizer podem ter a certeza do que vos digo do mesmo modo como celebrei os 40 talvez seja mais impactante para as pessoas que me estão próximas do que propriamente para mim porque e voltamos ao início da nossa conversa acho que o maior desafio todos os dias é nós olharmos para o sol mesmo que eles estejam cobertos olharmos para a luz do dia levantámos percebemos que temos saúde e vamos encarar este dia como se fosse não o último mas como se fosse o primeiro de muitas outras coisas que podemos vir a construir sempre em nosso prol mas tendo em consideração o prol dos outros fantástica mensagem esta do Jorge Gabriel obrigada Jorge obrigado foi um gosto obrigado tchau 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 tchau